Jornal da Onda. As notícias de filme da região do Brasil e do Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas vinte e nove minutos. E hoje é quarta-feira, dezesseis de janeiro. Está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Roseli, bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos. Olá, ouvintes, olá, Roseli, olá, Edgar, bom dia. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais, em imagem no Facebook, barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no nosso site, Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM cem vírgula três. E vamos aos destaques desta edição. Prefeitura de Piuí apresenta ações de prevenção e de combate ao mosquito transmissor da dengue. Três acidentes de trânsito ocorreram ontem entre carros e motocicletas. Três pessoas são presas suspeitas por tráfico de drogas em Piuí. Bolsonaro assina decreto que facilita posse de armas. PT e PSOL querem suspender novo decreto de posse de armas. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. No Jornal da Onda, as notícias de oito horas e trinta e um minutos, bom dia pra você que está aí acompanhando o Jornal da Onda. Em algumas cidades da região como Passos e Arcos, as autoridades estão preocupadas com o aumento do índice do mosquito transmissor da dengue. Em Piuí, as autoridades continuam com as ações de prevenção. Nesse mês de janeiro foram registrados seis casos sob suspeita de dengue. O resultado dos exames que vai comprovar se os pacientes realmente foram ou não infectados ainda será divulgado. Segundo dados do setor epidemiológico municipal, em dois mil e dezoito, Piuí teve vinte e um casos confirmados de dengue. O prefeito Deco de Melo e o coordenador de endemias, Luiz Henrique, reuniram-se com a imprensa para apresentar um balanço epidemiológico da dengue em Piuí. Vou falar agora com Luiz Henrique Vieira Mota, que é o coordenador do setor de endemias da prefeitura e também com o prefeito Adéberto José de Melo, Deco, vamos falar agora sobre a dengue. Luiz Henrique, eu gostaria que você nos falasse como que está a situação da dengue em Piuí. É, em relação aos casos notificados de dengue, dois mil e dezenove, é, a gente nesse nesse início de ano teve seis casos notificados, né? É, o bairro onde teve essas notificações, teve dois no bairro Totonho e Tomei, dois no Vila Grinim, onde que a gente já realizou o mutirão de limpeza nesse fim de semana e os meninos também, semana passada e essa semana, estão fazendo também a aplicação do fumaça e o mutirão de limpeza e o trabalho de campo dos agentes também estão todos adicionados pro bairro também. Sim, quais que são os locais, os bairros que são mais encontrados e mosquitos da dengue? A gente mede a infestação do Edizegipte, a gente viu que são os bairros Centro, Jardim Santo Antônio e Nova Esperança, que foram os bairros onde teve mais eh criador os focos dos mosquitos da dengue e nesses bairros já estão programados os próximos mutirões de limpeza onde que a gente vai tá realizando. São bairros onde que a gente tem que dar uma maior importância agora nesse início de ano também. Sim, Luiz Henrique, eh quais são as ações e os trabalhos que são feitos pelo setor municipal de endemias? Eh quando a gente tem casos eh que são desloca, eh casos de um bairro que de maior importância, a gente desloca toda a equipe daquele setor, né? Piuia dividido em quatro setores de dengue, a gente desloca a equipe pra aqueles setores a porque o trabalho seja feito conjunto ao mesmo tempo e são várias ações eh estratégicas a gente fala, a gente faz o o BV que é o bloqueio de transmissão pra matar aqueles mosquitos adultos ali que podem tá transmitindo eh mosquito transmitindo vírus da dengue e além das ações de mutirão de limpeza que são para retirar possíveis locais onde a gente pode vir a criadoras, né? Pneu, lona, né? Qualquer material que possa acumular água de chuva. Então a gente já faz as ações de mutirão já agora no início do ano, mas já se estende pelo ano inteiro, mas a gente sempre intensifica agora no primeiro semestre do ano. Quantos funcionários são envolvidos nessas ações? O setor de endemias hoje ele tem em torno de quarenta, quarenta e poucas pessoas, né? Que tem equipe total e sempre os agentes são deslocados pra cada ação específica naquele local onde que é necessário fazer. Então a equipe ela é em torno de quarenta e poucas pessoas. E se algum vizinho quiser fazer alguma denúncia quando ele vê algum algum local que esteja correndo risco de ter ali um criador do mosquito Aedes a Egipto, como que ele pode proceder? Ele pode tá buscando o agente ou aquele agente da área que trabalha na casa dele eh naquele setor, né? No bairro dele pode tá passando pra ele. Ele pode tá indo no PSF também que o PSF comunica o setor de endemias ou pode tá realizando a ligação também o telefone nosso é três três sete um nove dois cinco cinco a gente vai lá e e vê que aqui é a situação e em alguns casos mais extremos a gente recorre ao setor de fiscalização que é o fiscal de postura que dá um apoio legal pra gente também. Ok, muito obrigada Luiz Henrique. Prefeito, o importante é a conscientização da população, as pessoas precisam sim cuidar da sua casa, do seu terreno, do seu quintal, não é mesmo? Bom dia Roseli, bom dia a todos os ouvintes da cem ponto três então Roseli, a gente, né? Tamo aqui nesse bate-papo aí com todos vocês aí com a imprensa escrita e falada pra realmente vocês nos ajudarem, né? Na conscientização, né? Do 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 morador da casa ou do prédio que nos ajude, né? Eh o Luiz Henrique aqui falou bem, né? A respeito da atuação, né? Da vigilância epidemiológica em Pinho I, né? Nós estamos aí com equipe aí de mais de quarenta pessoas envolvidas realmente, né? Com com esse trabalho, né? Portanto, e hoje nós temos três casos, né? Eh não confirmados que seja dengue, né? mas eh 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 a gente trabalha eh nas suspeitas, né? E eles tão fazendo aí um trabalho de excelência, mas eu gostaria Roseli de convocar toda a população que abraçasse essa causa também, abraçasse a causa, né? Sem dengue no nosso município, né? Eu já tive dengue e realmente é uma situação muito complicada pra pessoa, né? E durante esse esse os meses aí, esses quatro meses aí que vai ter uma incidência maior de dengue em todos os municípios, né? A gente gostaria de ter ajuda realmente da população para que isso, né? Não chegasse a ter casos confirmados e em nossa cidade. Sim, Luiz Henrique nos falou que desde dois mil e quinze não tem epidemia de dengue e a gente quer continuar com esses números, né? Sim, eh Roseli, a gente tá lutando pra isso mesmo, nós estamos com a equipe completa lá na na vigilância epidemiológica, né? Com o auxílio também do transporte, enfim, nós estamos todos envolvidos para que não tenha caso de dengue, porque eu já sofri isso, Roseli, realmente é terrível, né? Então, não desejo isso pra ninguém e nós a equipe aí junto com com Luiz aí estamos bastante envolvidos para que isso não aconteça. Jornal da Onda. A Onda Oeste FM é som e imagem e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo, aplicativo, site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia cem vírgula três, vírgula três. Essa onda pega. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Oito horas trinta e oito minutos. E a cidade de Arcos, aqui no centro oeste de Minas, é a cidade em Minas Gerais com o maior número de casos suspeitos de dengue em dois mil e dezenove, conforme informações da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Nas duas nas duas primeiras semanas de janeiro, cento e noventa e sete novos casos prováveis de dengue foram registrados em Arcos. Além disso, já há pelo menos cinco casos suspeitos da forma hemorrágica da doença na cidade. Os dados foram divulgados no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, atualizado na segunda-feira, quatorze. A soma de casos suspeitos de dengue em Arcos, desde a primeira semana de dezembro de dois mil e dezoito, e até a segunda-feira agora, chegou a trezentos e cinquenta e seis casos, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. A cidade está em alerta para os casos de dengue desde dezembro de dois mil e dezoito, devido ao risco iminente de infestação da doença, apontado pelo levantamento de índices do Aedes aegypti, o Lira, que atingiu cinco vírgula oito por cento. A cidade teve um dos oito óbitos confirmados por dengue no estado no ano passado. Olha, e Minas Gerais já registra três mortes por suspeita de dengue em janeiro agora de dois mil e dezenove. Acompanhe a reportagem de Victor Veloso. Minas Gerais já registra três mortes por suspeita de dengue em dois mil e dezenove, de acordo com informações da SES, Secretaria de Estado de Saúde, divulgada nessa segunda-feira. Além dos possíveis óbitos por conta da doença, o órgão informou que o estado já tem mil quinhentos e setenta e um casos confirmados e suspeitos da doença. No caso da chikungunha, Minas Gerais teve dois óbitos em investigação, além de dezessete casos confirmados. O Zika tem até o momento seis casos confirmados em Minas Gerais, até a data da atualização do boletim. Levando em consideração todos os meses do ano passado, o estado teve quase vinte e oito mil casos de dengue, conforme divulgado pela SES. Victor Veloso, para a agência Amirte de Notícias. Oito horas e quarenta minutos, olha, essa ação da dengue, como já diz aqui em comentários anteriores, depende única e exclusivamente de você, cidadão, tá? A prefeitura, os órgãos oficiais, né? De governo, eles têm as suas responsabilidades, né? Tem um trabalho de prevenção, né? Tem um trabalho lá de correção, mas quem faz, né? Quem previne mesmo contra o mosquito transmissor da dengue é você, somos nós. Então, olhe na sua casa, faça esse trabalho, esse esforço, converse com seu vizinho, não deixe água parada, porque quem já teve dengue sabe dizer o transtorno que se causa, né? Pela saúde, as pessoas às vezes tem que ficar aí hospitalizada, parada, perde muitos dias de serviço, né? E tem casos que chega a morte, né? A óbito. Então, você tem que fazer a sua parte e não deixar água parada em espécie alguma, principalmente neste momento de chuva, né? Não estamos tendo chuva por esses dias, mas a previsão mostra que vem chuva por aí, né? E é momento dos mosquitos se reproduzirem com a água, então você tem que ficar muito atento com isso. Faça a sua parte pra que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor nas cidades, em todos os lugares. Oito horas, quarenta e dois minutos. Olha, a ontem, terça-feira, a polícia de Piuí registrou três acidentes de trânsito. Foi um de manhã na rotatória da praça doutora Avelinte Queiroz, outro à tarde no cruzamento das ruas Tereza Ostalácio e Raul Soares e outro à noite. Esse esse de ontem à noite nós apuramos qual qual foi a foi na Avenida Francisco Machado com a rua Pereira Bastos, João Pereira Bastos. Certo, veja bem que todos eles envolvendo motos e carros. Então, a questão do trânsito sempre é questionável aqui eh eh em Piuí, né? O número de veículos aumentou muito, né? São muitos veículos transitando aí todos os dias e o que que isso requer? Requer atenção redobrada. alguns cruzamentos necessitam de uma intervenção urgente por parte do poder público da prefeitura que seja com semáforo ou melhorar a sinalização e isso tem que ser corrigido e urgente. Nós podemos até saber isso da 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 prefeitura como é que tá o andamento porque parece que há uma reformulação do trânsito vindo por aí mas está muito obscura ainda precisa de ser mais claro e fazer com urgência, né? Eh essas questões de de reformulação do trânsito no sentido de sinalização, melhorar a sinalização para o motorista. Agora, por outro lado também, como eu disse aqui no caso da Dengue, cada um tem que fazer a sua parte, né? A questão de atenção, principalmente nos cruzamentos, deve ser redobrada. Mesmo que você tenha preferência, né? Na travessia, é diminui, diminui a velocidade. Assim você vai tá colaborando para evitar esses acidentes, ainda bem que não houve vítimas graves, né? Se não me engano, um dos acidentes é uma mulher que teve uma fratura na perna, né? Sim, teve uma fratura na perna. É, o que foi mais grave assim, mas nada muito vultuoso e temos que evitar isso. Então, pra isso, é preciso que você, cidadão, faça a sua parte também ao dirigir, evite o celular, evite eh se dispersar olhando pros lados, tenha atenção para evitar situações como essa e problemas mais graves. Então, são duas situações. Primeiro, o poder público em reorganizar o trânsito de Piuí a pontos caóticos, né? Principalmente eh eh nos horários de rush ali, né? Que tem um volume mais alto de veículos no fim da tarde e a o a questão do condutor, atenção do condutor em dirigir pelas ruas da cidade. Isso em qualquer lugar, qualquer cidade, a gente tem que redobrar a nossa atenção e o poder público fazer a parte dele no sentido de melhorar a sinalização. oito e quarenta e cinco. E três pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas no bairro Nova Brasília, em Piuí. Segundo informações da polícia militar, durante patrulhamento pelo bairro, militares avistaram um indivíduo, um indivíduo parado em frente a uma residência, que ao avistar a viatura policial, colocou algum objeto dentro da boca. A PM imediatamente abordou o indivíduo de trinta e quatro anos, conhecido nos meios policiais, e no momento da abordagem, o autor engoliu o que colocou na boca, engoliu o objeto que estava na boca. Na busca pessoal, o autor tentou invadir e derrubou um dos policiais, vindo os dois a caírem ao solo e sendo necessário, diante da resistência do autor em ser abordado, o emprego de técnicas de imobilização. A polícia realizou buscas no imóvel e encontrou embaixo de um tijolo uma pequena porção de maconha, que o autor de trinta e um anos assumiu ser dele. Ao ser realizado buscas nas malas de duas mulheres que estavam no local, foi encontrado dentro de uma bermuda, de uma bermuda de propriedade de uma autora de vinte e quatro anos, uma outra porção de maconha. Com a outra mulher de dezoito anos, foi encontrada a quantia em espécie de trinta e dois reais, que ela não soube dizer a procedência do dinheiro. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos autores e autoras, sendo o trio conduzido a delegacia de Piuí, juntamente com os materiais apreendidos. O autor de dezoito anos e a autora também de dezoito anos foram liberados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito e quarenta e sete. No Jornal da Onda, notícias regionais. A Bia Nascentes da Gerais realiza amanhã, quinta-feira, dezessete de janeiro, em Capitólio, a ação usuário na via. A atividade acontece da uma às quatro da tarde, no quilômetro trezentos e seis da MG zero cinquenta, próximo a ponte do Rio Turvo, ponto turístico da região do Lago de Furnas. Durante a blitz educativa, motoristas e pedestres receberão instruções e material educativo sobre a importância da travessia e direção segura. Assim como ocorre com os motoristas, a principal causa de acidentes envolvendo pedestres também é a imprudência. Um estudo da Organização Mundial de Saúde, OMS, revelou que um vírgula vinte e quatro milhão de pessoas morrem anualmente em acidentes de trânsito em todo o mundo. Deste número, cerca de duzentos e setenta e dois mil são pedestres que se acidentam em rodovias. Oito e quarenta e sete na sequência a cotação do mercado agropecuário. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP agrícola ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, bebida dura, sessenta quilos, é cotada em Varginha, a quatrocentos e dez reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritis, a trinta e treze e quarenta e três. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo, a cento e sessenta e seis e nove. A rouba do boi gordo é cotado em Araxá, a cento e quarenta e seis reais. As informações são do site AgroLink. No Jornal da Onda, notícias nacionais. Oito horas quarenta e social, o PIS, os servidores com inscrição final cinco no programa de formação do patrimônio do servidor público, o PASEP, também começam, começam a ter o direito de receber o benefício. Tem direito ao abono salarial ano base dois mil e dezessete, quem estava inscrito no PIS PASEP há pelo menos cinco anos, trabalhou com carteira assinada por pelo menos trinta dias em dois mil e dezessete e ganhou até dois salários mínimos. O empregado precisa ter os dados corretamente informados pelo empregador na relação anual de informações sociais, o RAIS. Oito horas quarenta e nove minutos e ontem o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que facilita a posse de armas. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira o decreto que flexibiliza a posse de armas no Brasil. Na prática, o decreto facilita que o cidadão possua o direito de ter uma arma em casa. A assinatura foi feita em um evento no Palácio do Planalto que contou com a presença de ministros e de integrantes da chamada bancada da bala. Segundo Bolsonaro, a flexibilização da posse de arma foi uma demanda que ele ouviu durante toda a campanha. Para o presidente, o decreto reestabelece um direito que a população garantiu com o referendo sobre o armamento, mas que foi retirado da sociedade através de artimanhas adotadas pelo governo da época. O povo decidiu por comprar armas e munições e nós não podemos negar o que o povo quis naquele momento e esse é o nosso decreto. A legislação já garante a posse de arma para agentes que atuam na área de segurança pública em diversos moldais. Como novidade, o decreto garante a posse a quem reside em área rural e também a responsáveis legais de estabelecimentos comerciais. Outro ponto trata sobre a efetiva necessidade que a partir de agora para áreas urbanas pode ser observada a partir dos índices de violência da região. O decreto coloca o Atlas da Violência de dois mil e dezesseis como parâmetro. Sendo assim, em cidades com mais de dez mortes violentas por cem mil habitantes, a posse de arma estaria garantida. Com o parâmetro de dois mil e dezesseis adotado pelo governo, praticamente todas as pessoas que residem em capitais e regiões metropolitanas do país que cumpram as regras da legislação estão inseridas no direito a posse de uma arma. Para o presidente, essa alteração traz a efetiva necessidade para a realidade brasileira. E o grande problema que tínhamos na lei é a comprovação da efetiva necessidade. Isso beirava a subjetividade. Então, bem costurado, chegamos à conclusão de que tínhamos sim como não triblar, mas fazer justiça com esse dispositivo previsto na lei, de modo que o cidadão pudesse, então, sem a discrecionalidade poder obter, observando alguns outros critérios, a posse da sua arma de fogo. O decreto também amplia de cinco para dez anos o prazo para renovação da posse da arma. Cada cidadão que comprove a necessidade e cumpre os requisitos, poderá ter direito até quatro armas, mas, segundo o presidente, o número pode ser maior desde que o cidadão comprove efetiva necessidade. Agência Rádio Web, de Brasília, Júri Hudson. Oito horas, cinquenta e dois minutos e dois partidos se organizam para contestar o decreto que flexibiliza a posse de armas no Brasil, assinado pelo Jair, pelo presidente Jair Bolsonaro. O PT vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e um projeto de decreto legislativo na Câmara dos Deputados. Estratégia que também será adotada pelo PSOL. Ambos têm o objetivo de suspender o decreto. Segundo o Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, líder do partido na Câmara, a ação deve ser protocolada ainda nesta semana. O partido também pretende entrar com o projeto de decreto legislativo na Câmara em fevereiro, quando acabar o recesso. Esse decreto, que facilita a posse de armas, terá consequências gravíssimas, disse pimenta. Neste momento, parece mais pagamento de promessa à indústria de armas do país. O argumento que o PT deve usar para, deve usar, é que o decreto extrapola os poderes do executivo e modifica regras que deveriam passar pelo legislativo. O deputado criticou fortemente pontos do decreto e o considerou um escárnio. teremos uma explosão dos índices de criminalidade, disse. Mergulhará o país em um caos de violência, completou. Já o pessoal anunciou em nota que sua bancada na Câmara deve apresentar um projeto com o objetivo de sustar os pontos da determinação de Bolsonaro. Oito horas e cinquenta e quatro minutos, acompanhe agora a previsão do tempo para Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta quarta-feira, dezesseis de janeiro, a previsão para Piuí e região é de sol e aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, a probabilidade é de dez milímetros, a temperatura varia de dezoito a vinte e oito graus, a umidade relativa do ar pode variar de sessenta e três a noventa e quatro por cento. As informações são do site Climatempo. Oito e cinquenta e cinco, encerrando por aqui, mais uma edição do Jornal da Onda. Agradecemos a sua valiosa audiência e a gente volta amanhã na quinta-feira. Bom dia, Jonathan, bom dia, Roseli. Bom dia, Jonathan, bom dia, Edgar, bom dia a todos. Bom dia a todos, Edgar, bom dia, Roseli e até amanhã. Estão chegando aí Rodolfo de Castro e Raica Esposato para apresentarem o Show da Onda. Uma excelente quarta-feira pra todos vocês. A gente volta amanhã, quinta-feira, às oito e meia da manhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu o Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. A Onda Oeste FM é som e imagem. Imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo. Aplicativo site ou pelas nossas redes sociais. Link seu smartphone, tablet ou pela sintonia cem vírgula três.